Olá turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Erika. Então a partir desse momento, peguem os materiais de vocês, coloquem em cima da mesa e não percam um segundo dessa aula que eu garanto que vai ser muito legal. Combinado? Quero ver quem é o menino, quem é a menina do quarto ano que vai ajudar a tia a responder as questões, resolver o desafio e não vai perder um segundo na nossa história de hoje. Então vamos lá? Então pessoal, na nossa aula de hoje iremos estudar a carta de reclamação, certo? Então vamos dar início à nossa aula. Então a fluência da semana, hoje vocês irão fazer a leitura silenciosa. Hoje vocês realizarão uma leitura silenciosa do texto O carteiro chegou. A leitura silenciosa é um momento muito particular e especial. É onde acontece a primeira interação com o texto lido. Então vocês deverão fazer uma leitura visual sem o uso da voz. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem, certo? Então só relembrando, a leitura silenciosa é aquela que vocês fazem só com os olhinhos sem mexer a boquinha. Combinado? Treinem uma, duas, três, muitas vezes, porque a leitura é treino. Quanto mais você lê, melhor você fica na leitura, certo? Então vamos descobrir qual é o texto de hoje? Quarto ano, semana 16 a 20 do 8, texto 3, o carteiro chegou. Então esse é um texto que vocês farão a leitura durante toda a semana. Só que hoje será uma leitura silenciosa, ok? Quem é que vai ajudar a tia aí de casa a fazer a leitura do nosso texto da fluência de hoje? Então vamos lá, todo mundo junto? Um, dois, três e... O carteiro chegou. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vim vindo do sul. É o carteiro da comarca em uniforme azul, trazendo uma carta para os três ursos. A família leu a carta, menos, é claro, o ursinho. Serviu um chá ao carteiro, que tomou o bulinteiro e seguiu o seu caminho. Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra no coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava para ver o céu. E finalmente ele chega a uma casinha modesta, mas com carro na garagem e feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. A bruxa convida o carteiro para entrar e descansar. Leia o jornal da noite, tomara um gole de chá. Aceita o carteiro convite, mas deixa o chá intocado. Que sua cor era sinistra e tinha um fedor danado. Só faltava uma carta para o carteiro entregar na última casa da aldeia, onde uma festa animada, quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Vejam só quem está sentado bem no degrau da entrada. O ursinho, a quem entregou a primeira carta do dia, mas a última carta era para caixinhos dourados. Então, Alan Alberg, Janete Alberg, O Carteiro Chegou, Tradução Eduardo Brandão, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2007. Então, esse será o texto que vocês deverão fazer uma leitura silenciosa hoje. Combinado? Então, hoje iremos estudar o gênero textual Carta de Reclamação. Então, a Carta de Reclamação é um gênero textual de correspondência que ele é utilizado para manifestar uma insatisfação a um destinatário que é quem deverá resolver o problema, certo? Então, essa carta possui uma estrutura padrão das cartas do gênero de correspondência, certo? Possuindo local, data, destinatário, remetentes, toda aquela estrutura que vocês já conhecem, que já estudamos na nossa aula anterior. Então, afinal, tia, o que é uma Carta de Reclamação? A Carta de Reclamação, ela faz parte do subgênero, ela é um subgênero do gênero textual Carta, certo? Então, ela possui esse intuito de transmitir uma informação que pode ser de insatisfação, de algum problema ou de alguma injustiça sofrida pelo remetente. O destinatário será quem deve resolver esse problema, certo? Geralmente, por ele estar em uma situação hierárquica superior, ok? Então, a Carta de Reclamação, como o próprio nome já diz, faz uma reclamação do remetente para o destinatário, ok? Então, o destinatário é quem deverá resolver, solucionar e intervir em cima desse problema apresentado pelo remetente. Então, as características, linguagem concisa e argumentativa e, ao mesmo tempo, subjetiva, uma vez que ele apresenta argumentos acerca de uma insatisfação pessoal, ou seja, o remetente vai relatar e defender a sua insatisfação através de argumentos, muitas vezes nessas cartas vêm anexados documentos que favoreçam ainda mais nessa argumentação. Então, é uma linguagem clara, uma linguagem precisa e uma linguagem baseada em argumentos, certo? O remetente vai apresentar sua insatisfação, mas ele deve argumentar sobre aquele fato para tentar convencer o destinatário de que sua reclamação está pautada na realidade, em fatos reais, certo? É um texto persuasivo, como a tia já falou, ele busca convencer o leitor, ou seja, o destinatário, por meio de argumentos, certo? Então, é um texto que possui uma insatisfação pessoal, por isso que é um texto subjetivo, mas que ele deve ser baseado em argumentos. É possível encontrar a carta de reclamação em situações pessoais, certo? Como de moradia, reclamações de condomínio, compras pessoais, caso você tenha comprado algum produto que venha com defeito, ou que você não gostou, que não atendeu as suas expectativas e você queira trocar. Situações profissionais, como direitos negligenciados, ou alguma solicitação que não foi atendida. E situações políticas, é quando o gênero é utilizado para reclamar a algum servidor público sobre algum problema identificado, certo? Como uma carta ao prefeito, uma carta a um gestor, certo? É só um exemplo. Então, temos aqui, é possível encontrar a carta em situações pessoais, situações profissionais e situações políticas, a carta de reclamação. Então, a estrutura, como a tia já falou, por ser um texto de correspondência, ele possui uma estrutura similar aos textos de correspondência, ok? Então, possui o local e data, que deve ser colocado acima de qualquer outra informação, que é onde, quando essa carta foi escrita. O vocativo, que é o nome do destinatário, que pode vir acompanhado de uma expressão de saudação, como vossa excelência, caríssimo, ok? O corpo do texto, com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão daquilo que se pretende reclamar, daquilo que se pretende informar. A despedida, que são as saudações do remetente, certo? Que normalmente são de cunho formal, se você vai mandar uma carta para uma empresa, por exemplo, reclamando, você vai utilizar uma linguagem formal, uma linguagem clara, uma linguagem que fique de fácil compreensão para o receptor. E a assinatura, que é a assinatura do remetente, que deve vir lá no final do texto, normalmente é assinado o nome completo. Em cartas de reclamação, por exemplo, ou troca de produto, normalmente o remetente ainda coloca o seu CPF ou alguma informação que facilite a empresa, por exemplo, a identificar qual é aquele consumidor, certo? Então, só relembrando, a estrutura, vamos lá? Todo mundo junto com a tia. Local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. É uma estrutura similar a todos os gêneros de correspondência, certo? Então, vamos ver aqui o envelope. Então, a frente do envelope possui as informações do destinatário, com o nome completo da pessoa ou empresa a quem se destina a carta, a rua, o nome completo, o número, o bairro, a cidade com a sigla do estado, o país, apenas se for para outro estado, e o CEP. Aqui tem o exemplo 00000000, mas cada local tem o seu CEP. E o selo, ok? E o verso do envelope, que possui as informações do remetente, como o nome completo da pessoa, a empresa que remete a carta, a rua, o número, o bairro, a cidade, a sigla do estado, o país, constar o país, apenas se a carta for para outro país, e o CEP. Então, vamos ver aqui o exemplo 1, de uma carta de reclamação, 6 de outubro. Cara senhora Leroy, os vizinhos se queixam mesmo de meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro, porque não uivo tanto assim, a senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber, mas acredite, fui bastante moderado. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando no meio da tarde, com aquele aspirador barulhento. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Minha vida continua um pesadelo, a senhora não acreditaria nas coisas que acontecem na lanchonete. Sinceramente, seu sem. PS, não quero deixar alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então, temos aqui marketing.carasenhoraleroy, São Paulo, Globo 2004. Então, foi um texto retirado de portalescolainfantil.blogsport.com barra 2016, barra 02, carta, gênero textual para iniciar, HTML, ponto de interrogação, M igual a 1. Então, vocês gostaram dessa carta de reclamação? É uma carta de reclamação, certo? Então, vamos fazer a análise desse texto. Quem é o remetente da carta lida? Quem foi que escreveu a carta? Vocês lembram? Foi o sem, que é o cachorrinho. E o destinatário? A quem se destinava essa carta? Vamos lá? Muito bem. A senhora Leroy. Em que data a carta foi escrita? Vocês observaram essa informação? Ah, tia, não recordo. Então, vamos identificar lá na carta. Onde é que fica a data? Vamos lá? Lá em cima, né? Faltou só o local. Então, 6 de outubro. Muito bem. Ai, meu Deus. A tia se confundiu. Mas vamos continuar aqui. Qual o tema do texto lido? Do que se trata essa carta? Vamos lá? Então, a carta, ela trata-se de uma reclamação feita acerca de uma insatisfação do sem. Por que é que ele estava insatisfeito? Qual foi o argumento que ele utilizou para convencer a sua dona? Que ele estava insatisfeito. Qual era a situação que ele apresentou? Que os vizinhos estavam reclamando dos seus uivos. E ele estava insatisfeito porque ele também convivia com os barulhos do aspirador de pó. Então, ele se achou injustiçado. Então, vamos agora para o exemplo 2. Prefeitura do Recife, 26 de 11 de 2008. Nós falamos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que o senhor coloque uma rampa para os alunos deficientes da nossa escola e para os idosos que têm a mesma dificuldade para subir as escadas, para ir para a nossa biblioteca e a sala de vídeo. É dever de vocês colocar uma rampa na nossa escola, porque os deficientes têm os mesmos direitos de fazer as mesmas atividades escolares que todas as crianças da escola. Agradeço pela colaboração. Primeiro ano do segundo ciclo. Fonte Guerra Severina Erika, MS, Produção Coletiva de Carta de Reclamação, Interação Professores e Alunos 2009. Certo? Então, só relembrando as informações. O local Recife, certo? A data 26 de 11 de 2008. Então, o assunto, do que se trata essa carta? Então, ele pede para que a Prefeitura coloque uma rampa para os alunos que possuem deficiência nas escolas, para os idosos que têm a mesma dificuldade para subir as escadas para ir à biblioteca e sala de vídeo. Certo? Então, essa é a reclamação feita à Prefeitura. Então, a despedida foi agradeço pela colaboração e o remetente é o primeiro ano do segundo ciclo. Então, agora que vocês já observaram todas essas informações, vamos ver se vocês aprenderam tudo direitinho. Análise do texto. Quem é o remetente da carta lida? Então, era o primeiro ano do segundo ciclo, certo? E o destinatário? Quem era que iria receber essa carta? A Prefeitura de Recife. Em que data a carta foi escrita? Então, o que eu me lembro é que a carta não apresenta nenhuma data, certo? Qual o tema do texto lido? Do que se trata essa carta? Vamos lá? Ah, tia. A carta trata de um pedido para que a Prefeitura coloque uma rampa na escola para acesso de quem? Dos deficientes e dos idosos que vão frequentar a biblioteca da escola, certo? Então, todo mundo entendeu direitinho? O remetente, o destinatário, a data não foi fornecida na carta e o tema do texto lido. O que se tratava o texto? E qual foi a despedida utilizada? Vocês observaram essa informação direitinho? Estão na dúvida? Ah, então vamos voltar lá no texto para vocês observarem direitinho. A despedida foi agradeço pela colaboração. Legal, não é? Então, pessoal, só relembrando para a gente finalizar nossa aula 1, a carta de reclamação é um texto que possui um intuito de demonstrar alguma insatisfação acerca de algum problema que ocorreu e quem deve resolver esse problema é o destinatário, que é a pessoa que está mais apta a solucionar esse problema. Lembrando que essa carta possui a mesma estrutura dos outros textos, dos outros gêneros textuais de correspondência. Quais são? Local e data, vocativo, corpo do texto, a despedida e a assinatura. Lembrando que nessas cartas podem vir anexados documentos que favoreçam na argumentação do remetente. Lembrando que é um texto persuasivo, ou seja, que busca convencer outra pessoa acerca de alguma ideia, certo? No caso, acerca da reclamação que está sendo relatada pelo remetente. Combinado? Então, a partir de agora, todo mundo vai ao banheiro, vai tomar uma água, aproveita esse momento para separar seus materiais, que na nossa aula 2, iremos resolver, responder algumas questões, temos a nossa historinha de hoje e ainda temos um desafio, combinado? Então, até já! Tchau! Tchau!